Oi gente, todas nós desejamos cabelos mais lisos, alinhados, com brilho, não importa qual seja a estrutura natural dos fios. O fato é que em algum momento da vida pensamos em alisar. Este é o meu status atual, quero alisar. Então, nessa moda de progressivas, teve uma que me chamou a atenção, a escova progressiva orgânica naturali. Ela promete alisar os fios 100% na primeira aplicação, porque para quem não sabe, em alguns casos é necessário relaxar os fios antes de aplicar a progressiva, ou fazer o procedimento por várias vezes, até obter o liso desejado. Vamos entender um pouco desse produto. Ele recupera a cutícula, devolvendo a superfície lisa e plana, o que garante brilho, sem necessidade do uso de silicone para mascarar as irregularidades. O produto é isento de silicone. A recuperação das escamas da cutícula devolve a elas o aspecto e aparência de novas, contribuindo para o brilho, maciez e sedosidade dos fios. Isso ocorre devido à presença no produto naturali de polissacarídeos de alto peso molecular, específicos na função de reparação, preenchimento das rachaduras e fissuras que ocorrem nas cutículas, devido a agentes externos, tais como radiação solar, vento, ressecamento excessivo dos fios e tratamentos químicos variados, etc. Com a reparação das irregularidades, a cutícula volta a ter superfície lisa e plana, o que devolve o brilho natural aos cabelos, reforçando o trabalho dos polissacarídeos, reparação das escamas. Devolve a estrutura interna do cabelo, massa, a queratina interna e ligações químicas responsáveis pela hidratação e sais minerais. Ela contém sais responsáveis pela restauração das pontes salinas, que são responsáveis pelos sais minerais necessários para manter intactas as estruturas internas. Também devido à presença na fórmula de polifinais e aminoácidos essenciais complexados à queratina natural hidrossolúveis de alta e rápida penetração. Na fibra capilar, devolve massa e dá maior elasticidade e resistência à estrutura interna, sem aumentar o peso do cabelo. Cabelos leves, resistentes, hidratados fio a fio, devido à presença de um blend de aminoácidos minerais orgânicos, como ácido acético glacial, ácido oxálico, entre outros. Torna os cabelos maleáveis e possíveis de alisamento com o auxílio da chapinha, usada adequadamente seguindo as instruções do produto, podendo ser liso definitivo com uma única aplicação. Essas são imagens de pessoas que utilizaram e fizeram resenha no produto. Legenda por Sônia Ruberti Essas fotos foram extraídas do Facebook do Marcelo Milão, que é vendedor e representante da Progressiva Naturale. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Se você gostou, já sabe né? Não se esquece de se inscrever, curtir esse vídeo e compartilha com seus amigos. Beijo, tchau! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti